Não sei se tá gravando, vamo lá Vaca, ponta, a ponta Aê, já nego me viu, já me viu, já me viu, já me viu Ó a peixeira Já papou o freg Já papou o meu freg aqui Ó a outra peixeira Tateando, tá doido Ó o bicho vindo, moleque Ó o bicho vindo, moleque Certo Então vem, então vem Vem para a bola Tá certo Tá marotando embaixo das escadas É uma cara de pau Vamo lá, vamo que vamo Não importa o jogo, você sempre passa raiva Não importa o jogo, você sempre passa raiva Quem é ruim é ruim, véi Não importa o jogo não Tá ironia já, por outro lado, ó Só na maciota Tentando, né Mas de vez em quando dá um rage aí Ó que você passou o faquinho no cara ali, ó Só porque eu dei uns tiros nele, hein Ai, morri Toma aí, toma aí Não, não, toma da bênção, né Ah, cadê o cara? Ah, porra Não é lixo Faca não, doido Que isso Que usadia é essa? Eita Eita, eita Me perdi aqui, ó Ah, como é rapaz? Caguei no peidá Tá Então tá Ah, vai dizer que não faz sentido a frase agora Não, sentido faz O que não faz é Sua honra deve ter ido pra cá do caralho agora Falou, gratiano Oleg Nossa senhora, que leg Achei que tu vai se chamando do russo, o leg Oleg Eita, porra Próximo Ai, bosta Ai, bosta Você tem na minha então Você tem na minha então Só vem, só, só vem Eu com 40 de life Eu ia dar molinho pra um cara vir na faca comigo Eu ia nada Corre dele Eita Mais nega é vesga, hein Fim Ai, cuidado dessa tua miopia aí Porque, meu velho O cara queima roupa, ratou os tiros tudo Ai, pudim de mel Seu arrombado Ai, ai Ai, porra Ai, tentei fazer uma Tem o cara na facosa ali Não rolou, não Ah, mano Vai assustar a peste, hein Cara Ah, mano Eu spawno atrás do cara e não mato Ah, travou Ai, não acho os cara pra matar, mano Cadê os cara? Volta aqui, vagabundo Ah, fala sério, a arma não atirou, meu Não Pocaria mesmo Pera aí que eu vou camperar aqui Ok Opa Tem um vindo por trás Ah, mano Aonde? Aonde? Eita, porra O Dindy Mel tá me dominando E a Beth mandou lembrança Não Não, não me vê, não me vê, não me vê, não me vê Sai doido Ah, o plot saiu, foi jogar Dota Que gay Ah, filha da mãe, cara Três nas batidas Pegou na faca Ah, não O cara deu bolinha Errou Colou o dedo no mouse agora Colou o dedo no mouse agora Ah, não, 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 não Ué, tchau Como assim tchau? O cara levou o... Levou o jeitinho nordestinho de jogar CS Tô fazendo isso Tá risada Você gosta, né? Ah, mano O cara tá me merda Ok, né? Puta merda Não sei se gravou, mas já foi alguma coisa Acabou